O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou ler para você agora o que a astrologia tem para falar através do seu signo. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Recadinho, não revele seus próximos passos a ninguém, guarde segredo há muito entre você e Deus. Essa intimidade com sua voz interior deve ser preservada ao comentar sobre suas decisões que acontecem o amadurecimento em busca de aprovação. Faça silêncio, ame o silêncio, contemple o silêncio, ouça somente a voz sussurrando da sua essência. Guarde os seus segredos para você, cuidado com quem você compartilha, meu ser de luz iluminado. Bora para cima que setembro só está começando, que Deus possa abençoar você e que você tenha realmente uma semana abençoada. Que suas metas, projetos, que quem você ama e te amem, dobrou. Que o dinheiro entre no seu bolso, fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz sempre no amor, no trabalho, na entrevista de emprego, em casa. Seja como for, escolha um carro novo, escolha para você sempre o melhor, tá bom? Você pode, se você quer, você pode, pode sim. Então fale para você, ao acordar e antes de dormir, eu escolho ser feliz no amor, eu escolho ser feliz no trabalho, eu escolho ser feliz com meu marido, eu escolho ser feliz no trabalho. Eu escolho ser feliz no que eu faço, ok? Bora para cima! Horóscopo é ele, virgem. Virginiano, meu ser de luz, seu espírito de equipe ganha destaque graças à lua. E você pode se sair muito bem trabalhando ao lado dos colegas em conjunção com o orano, em trígono com o sol. A lua também favorece quem trabalha com educação com pessoas ou outras cidades, ou até mesmo em outro país. Para melhorar seu rendimento no serviço, porém a dica é manter os pés no chão e ter cuidado para não se distrair com qualquer coisinha. Planos para uma viagem ou passeio ajuda a desestressar, porém, se não for possível, a dica é ficar quietinho, ver o que você quer, mentaliza e fala, eu vou fazer. Nem que for algum plano, ver algum vídeo na internet, fala para você mesmo, eu vou conseguir. A noite a lua estará em sintonia com o Netuno e manda um recado para quem tem compromisso. É hora de curtir momentos divertidos e deliciosos com sua alma gêmea, que busca um novo amor, pode se interessar por alguém que mora em outra cidade. Para você de virgem, se está solteira com a compatibilidade amorosa. Hoje é com o Sagitário, Gêmeos, Capricórnio e Câncer. Para você, meu ser de luz, meu virginiano, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que todos os seus sonhos se realizem. Fale para você mesmo, ao acordar e antes de dormir, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. A chave para o sucesso está dentro de você. Invista no seu autoconhecimento. Faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor. Isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima. Entender como os astros influenciam na sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades. Para ter sucesso, pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$24,90 boleto ou cartão. Vem comigo. Eu interpreto seu mapa astral. R$24,90 boleto ou cartão. e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí